Jornal Hoje, oferecimento Faculdade São Leopoldo Mandique, transforme a sua carreira, vós é na Mandique Chocolate com pimenta, oferecimento Loja e 100, 70 anos realizando sonhos, ainda bem que tem Loja e 100 Além do arco-íris, pode ser que alguém veja em meus olhos o que eu não posso ver